Ok. Valendo, meu? Fala quanto já valeu dele. Fala, galera! A gente tá agora na casa de um dos jogadores mais aclamados e queridos do futebol chinês e um dos mais acessados do China Brasil Futebol, o nosso parceiro Júnior Urso. E aí, meu? Beleza? Bem, graças a Deus. Obrigado por nos receber na sua casa aqui. O prazer é meu. Pô, a gente tem uma estreia aqui, cara. A gente tá entrando um quadro novo com a bola da Superliga da China 2017. É o quadro Três Perguntas com os craques brasileiros do futebol chinês. A primeira pergunta é, o que você mais gosta e por que é tão bom morar na China? O que eu mais gosto? Eu gosto dessa tranquilidade que tem aqui na China. A gente pode jogar, perder e a gente tem uma tranquilidade de, de repente, passear no shopping, de repente ir pra rua, de, de repente, sei lá, ir num bar, ir jantar, fazer o que for. E você tem essa tranquilidade que não tem nenhum problema com torcida, com imprensa, que as pessoas respeitam esse seu lado de viver. Legal. Cara, debate pronto. Pergunta dois. Qual é a melhor atmosfera de enfrentar na China? Qual é o jogo que você vai, pilhado, querendo ir pra cima e que o ambiente faz com que seja muito melhor? Sinceramente, é o jogo contra o Guangzhou Evergrande. É o clássico nosso aqui. Mas quando eu tava também no Xandong, já tinha essa atmosfera. Quando os jogos aconteciam lá, cara, era técnica mesmo. No futebol não havia muito, né, porque tava todo mundo eufórico esperando esse momento. Então, era mais que na raça, né, o jogo. Fala pra gente como foi, então, esse duelo da Copa da China, que foi 4x2 pra vocês no primeiro jogo, 7x2 pra eles e a chinela cantando dentro de campo. Verdade. O primeiro jogo foi muito difícil. A gente pegou eles aqui na nossa casa. Onde eu acho que todos os times que vai enfrentar a gente ali tem uma dificuldade. Até porque eles também estão acostumados com o calor aqui, mas nosso campo também é um pouco diferente do deles. Eu acho que o deles é um pouco maior o campo. A torcida é um pouco mais distante. Então, o nosso ali, a gente soube imprimir um ritmo de jogo legal. Conseguimos fazer os gols e fizemos 4x2. Só que no segundo jogo foi muito diferente, né? Acho que a gente perdeu um pouco a cabeça no jogo. Conseguimos sair na frente com 1x0, deixando a gente com 3 gols de diferença. Só que depois acho que a gente perdeu um pouco a cabeça. A gente não pensou tanto em, de repente, se preencarver e administrar a vantagem. E aí eles cresceram e a gente sabe quanto o Gonzo cresce. É difícil de segurar. E aí foi onde eles imprimiram a sequência de gols. E depois... Expulsões e tal. Expulsões e o Zandô. Acho que é difícil enfrentar o Gonzo, né? Pra ser sincero, é difícil. Assim como eles enfrentar a gente. Mas eles mereceram essa visão. Cara, pergunta 3 especial inédita pro Júnior Urso. Que a gente não vai poder fazer pra mais nenhum jogador. Como é o ex ídolo da torcida corintiana Zizal? Gente, o Zizal tá lendo! Poxa cara, o Zizal ele é sensacional como pessoa. Aqui em casa todo mundo gosta dele. Ele frequenta aqui? Não, ele não frequenta. Mas ele é o tipo de pessoa que se vê minha família no estádio. Ele conversa em português. Ele fala português aí, mano. Ele fala português. Ele fala muito bem. A esposa dele fala português. Ou seja, ele é um cara que... É bem brasileirado pra fazer assim, né? Ele é bem engraçado. Ele gosta de ficar fazendo piada. Ele é um cara que... Além de bom jogador. Porque eu sou fã do futebol dele. Ele é uma pessoa sensacional. Nossa, Urso. Então eu queria fazer aqui, tipo... Fazer uma pergunta pública. Será que você poderia passar o contato pra gente tentar falar com o Zizal? Claro, claro. A gente pode tentar. Será que ele nos atende aqui? Primeira reportagem pra o Brasil falar com o craque Zizal? É possível, é possível. Ele é muito simpático. Ele é... Atencioso com tudo isso. Eu acho que vai ser fácil você conseguir. A gente atravessou o mundo, foi pra China conhecer o Junior Urso e... Não conseguiu falar com o Zizal. Eu queria te agradecer muito por nos receber, por trocar essa ideia com a gente. Eu queria que você falasse também pro pessoal acessar a sua página lá no China Brasil Futebol. É, cara. Gente, acessa a minha página aí. Eu sou o Junior Urso, tá assim no Instagram, tá? JR.Urso. Quem quiser acessar lá no Instagram, quiser acompanhar. E também acompanhar no China Futebol também, porque ali a notícia ali não falta. É tudo sobre o futebol chinês e sobre a curiosidade sobre as nossas vidas. Cara, lá tem um perfil completo do Junior Urso. Trajetória, carreira, peso, altura. O que gosta de comer, onde gosta de sair. Não, brincadeira, não tem tudo isso não. Mas pra encerrar mesmo, cara, você falou que consegue manjar umas palavras de chinês aí. Fala alguma coisa aí, pra ganhar qualquer coisa. Aí a gente legenda de um jeito que vai ficar legal pra caramba. Tá bom. Ahn... Han Jiu-Chen. Que é? Não vou falar isso. Não dá pra falar ainda. Mas sem falar muita coisa. Sem me raumar. Me raumar. É... Raupanho. Cara, muito obrigado pela sua atenção. Cien, cien. Fuguei. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho